É o pânico dos Flux Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma Eu quero que todo mundo liga o flash Eu quero que todo mundo liga os sinalizadores Quem tá com fogos pode soltar os fogos aí Porque é hora de festejar, de comemorar Vocês pediram né? 2021 não tem jeito É que eu ganhei na Mega Sena, Mega Sena da virada Ganhei na Mega Sena, Mega Sena da virada Comi uma buceta, buceta importada Comi uma buceta, buceta importada Eu era uma japonesa, doida pra cê tá na vara Eu era uma japonesa, doida pra cê tá na vara Ela pedia, toca na rádio, palavra, toma na vara Ela pedia, toca na rádio, tem palavra, toma na vara Saca na rádio, toma na cara Saca na rádio, toma na cara Saca na rádio, toma na vara Saca na rádio, toma na cara Se é o tubarão Zé se devora, tem que virar Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma Vocês pediram, né? 2021 não tem jeito Quando eu vou te esquecer Preparo 1, 2, 3 É que eu ganhei na Mega Sena, Mega Sena da virada Ganhei na Mega Sena, Mega Sena da virada Comi uma buceta, buceta importada Comi uma buceta, buceta importada Eu era uma japonesa, doida pra ser tatara Eu era uma japonesa, doida pra ser tatara Ela pedia pra catarrar, se eu falava, toma tatara Ela pedia pra catarrar, se eu falava, toma tatara Taca na rádio, Toma na cara É só em cense de irpa feather essa porceta importada Esse é o Tubarão ZS, devorador de pê Pânico dos fluxos, só o Adelão atualizado